Música Olhos abertos Agora Salva de palmas Trouxe hoje Legal que tá Negócio de Tá passando TV Beleza? A hipnose é uma coisa interessante Porque Não é possível não Vou te pegar Essa é a galera do avião Se liga agora nessa nova onda Somos piratas Vem da maiação Vou navegar Cumprindo as ordens do meu capitão Capitão Negócio vem dançando com a galera Dessa aventura que é pura emoção O que que é? Tá ruim Tá ruim? Tá ruim, mas quando tá ruim Você não vira Você não pode virar Você não pode virar Tá ruim não pode Não pode Só quem gosta da música dele Que tem que virar Tá muito ruim É Canta mal Canta mal É, porque hipnose é isso A música que ele escolheu A música que ele escolheu Nem conheço É hipnose que faz isso com as pessoas É hipnose Não, não é possível De novo Essa é a melhor música que você canta? É a melhor? Vou te pegar Agora Agora Que música é essa aí? Sensatíssima Gostou? Maravilhoso Quer no seu time? Quero, claro Você tem que me escolher Você tem que escolher Só você virou Só você virou Vai pro meu time Então, né? Você não gostou? Você trocou de música? Não É muito ruim É uma péssima, né? Horrível Uma porcaria Nossa, velho Tá bom A próxima você melhora Senta aí E a hipnose é muito boa Senta lá, pessoal